Nesse vídeo você vai ver a construção da fundação de mais uma kitnet que a gente está executando aqui em Olinda, Pernambuco. Então aqui a gente já está com a armação toda instalada, começando a instalar os pilares na posição correta de cada um deles, fechando as formas para a gente fazer a concretagem dessa fundação e você vai acompanhar agora como a gente está executando mais esse vídeo. Aqui a gente já tem o posicionamento do primeiro pilar sextavado, são seis barras com estribos a cada 10 centímetros e esse pilar entra dentro do furo dos blocos de concreto celular e depois que a gente concretar isso vai ter uma resistência absurda. Essa sapata, ela tem 30 de largura por 20 de altura, é uma fundação bem robusta, o solo aqui é bem resistente e como a estrutura é muito leve, essa fundação suporta tranquilamente todas as cargas que vão ser aplicadas aqui nessa construção. Aqui é a linha que a gente usa para definir o alinhamento da nossa fundação. Essa é a parte mais importante de toda a construção, porque se a gente não alinha bem as extremidades e principalmente a locação dos pilares, quando você subir a estrutura, você não vai conseguir as dimensões que foram projetadas no projeto arquitetônico. Aqui, como você pode ver, o espaço é muito limitado, então a gente tem areia, cimento, o aterro, não deu nem para tirar aqui do meio da casa, é tudo muito apertado, a gente tem que conseguir trabalhar o mínimo de espaço possível. É muito importante que a locação dos pilares seja feita com precisão absoluta, porque senão quando a gente for assentar os blocos de concreto celular, os pilares não vão entrar dentro dos furos dos blocos e aí a gente vai ter muita dificuldade para ajustar isso durante a execução da alvenaria das paredes. Aqui essa vala está um pouquinho suja, a gente vai dar uma limpeza, lógico, antes de concretar. Todo o concreto magro de baixo já foi executado e agora a gente vai montar as formas para encher essa fundação aqui e a partir daí a gente vai dar partida na execução das paredes da estrutura. Assim que a gente concluir toda essa fundação e começar a subir as paredes, a obra vai andar muito rápido. A parte mais trabalhosa que tem nesse tipo de estrutura é essa etapa aqui e quando chegar nesse ponto a gente vai ter que remover essa cobertura, esse telhado, porque toda a estrutura da gente vai subir muito rápido e você vai conseguir acompanhar tudo aqui no canal. Eu vou tentar gravar o máximo possível da execução dessa obra. Então era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um legal e se ainda não está inscrito, se inscreve agora para você não perder as próximas etapas que eu vou postar dessa construção. Me chamo Thiago Mello, te vejo no próximo vídeo. Tchau!